Tá tranquilo, eu digo pra você, só ataca de imperador Pra mim isso é rima clichê, mas pra te responder Eu faço hora resta, eu vim de Roma pra matar nesse metido a festa Então volta pra casa, pois isso você não faz Você fala muito, é uma pena que você não faz Você tá entendendo, por isso que você é infantil Você dá salve pra quebrada, eu represento o Brasil Eu não sou metido a festa, pra mim você é um moda Eu só sou metido em matar quem me incomoda Aê, deu um papo até de imperador Só que o tris é cabuloso, eu vim imperar sua dor Você não entende, pra mim isso é um sequela Fica com seu império, que o tris é o porta-voz na minha favela Aê, você é o Cesar, seu cutão Hoje eu te bato, te quebra, ainda rouba o seu coração Não rouba meu coração e vá além Porque o meu império é de rima, coisa que você não tem Então cuidado meu parceiro, você pode barra Você fala de quebrada, eu tenho ela no olhar Eu tenho ela na minha alma, ainda vou além Tem conteúdo, rima e flow, o dobro que você tem E aí, que que pega? Sabe que pode pá? Se você quer batalhar, bota a cara pra me estafiar Pra mim você só grita, e acha que é agressivo É igual sua aula, late muito e no fim é inofensivo Então volta pra casa, pode pá Responde o que eu ataquei, e vê se para de gritar Você não entende meu mano, louco, é movendo Você é tipo um monstro esse ar, eu falo bui e você sai correndo Aê, você não entende? Meu papo é que é de aula Eu sou um monstro raivoso e você me tirou da jaula Tá tranquilo meu parceiro, pode pá Você tá fora da jaula, eu tô aqui pra te peitar E aí? É aí que você se ilude, tá ameçando demais Só que eu não vejo na sua atitude Ele tá pra me peitar, só que o cara não é cabuloso Vem te peitar perto que eu vou voar no seu pescoço E aí? Senigente, pra mim seu prepotente, eu vou acabar com a sua vida Ainda vou mudar sua mente Quem é o próximo da lista, mano? Como pode? Quem tá me perguntando o cante, é o Eminem ou o Nock? Fez um soco, o Nock, repara Não deu pra saber se era Fitch ou o sofolo do cara Pode crer, seja assemelha Vou cortar seu pescoço, porque eu sou o bandido da luz vermelha Aê! Manipandona Morano Se eu sou o Nock, por que que cê tá me imitando? É, verdade se fez Até essa coxa lá, ele mora, não foi Nock que fez Aê! Mano, então pode pá Pela mais o saco dele pra ver se no Instagram ele vai te exaltar Quem rimar batida, Drew, vai tomar no cu Então devolvi as joias que cê pegou do Dudu Aê! Eu vou no meu caminho Nem o pai se fechou que ia produzir com o Leozinho Que eu peguei do Dudu Menino, deixa eu falar um papo pra tu Devolvo esse Zeiss Repara que no embate Aí cê devolve as imãs de rouba do Krauk Sem maldade? Que que o Krauk tem a ver? Cê tá com saudade? Aê! Que mentalidade burra Última vez que ele colou cê abaixou a bola e tomou uma surra Aê! Não entendeu Todo mundo sabe, não foi isso que aconteceu Mais uma vez Cê tá negado Pode pá O que eu fiz com ele Faço contigo Pra tu lembrar Até agora não rolau nada Tá tomando porrada Aê! Eu faço improvisação Falo mal pro cara pra caralho Depois Dê um abraço e falou Krauk Cê é meu irmão Claro que eu amo essa cultura igual a Grito da rapaziada Você é o Chelsea Quer dizer escolha Batalha comigo é uma escolha errada Só que eu sou homem na estrada A fé Sem obras é mortas Ainda bem que eu sou filho de Deus Eu escrevo corto Mas por linhas torta É de antigamente Que eu já ouvi Essa rima velha E de escolha Mano cê me vi E trouxe essa numa folha Parceiro decorada Te falo não decore Treine o seu freestyle Se aprimore e melhore É você na folha Sabe sem caô Seu papel você é pedra Te matei no jockey em pôr Se me for Vamos na moral Quebro Imaiá vai se calar Se você quiser Eu posso até te amassar Se quiser posso ser pedra E você atizou Vai pra caralho no bagulho Só que agora você vai daqui Eu me concentro Tipo mestre Miyagi Aê pra cê não é folha É tribo da folha E então me chame de Primeiro Hokage Aê pra cê não é folha 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 Aê pra cê não mora Sem saber se eu tô muito orgulho Fala isso você tá ligado Até porque cê não é folha Até porque cê divide momento Por isso só joga paráfras ao vento Aê não recompensou Parceiro agora você Pede pinça É o teu do meu É o babão Sua cabeça hoje tá recompensa Eu corto sua cabeça e eu levo pra minha casa No primeiro round você disse que ia me matar Eu tava na minha área buscando abrir um escritório Como você quer temer a minha vida Se eu morro em cada parto e nasço no velório Para cê não me encher da cara Por isso que minha postura aqui eu sempre mantive Se é que me matar só que não vai conseguir Eu cavei minha própria cova Infeliz homem que vive E eu cava em sua própria cova Que você não entendeu Cabe em sua própria cova Eu fiz seu próprio couveiro Você é crento e eu sou o seu E eu cava em sua própria cova Pra dizer na rima que o verso é eterno Eu cavei sua própria cova E o engraçado que isso foi sua volta do inferno Então eu cava em minha cova não é cara Por isso é claro seguro a humildade Quer me matar eu dava um tempo Sumi da cena e voltei só pra matar a saudade Eu esperava um emício de talento Aí ele chega aqui e fala que vai me matar No máximo você me mata de arrependimento Mano, agora você é um demente Veio pra matar a saudade Eu estudei um mês e voltei dez anos da frente Voltei dez anos da frente Pra ver você saindo daqui Sumi dois meses e voltou cinco a frente Só que minha rima é fuzil Então explica porque a gente tá em novembro E sua mente ainda não abriu E agora você cabaço Infelizmente você não tá em abril Nossa calça vinte e cinco de março Ah, você é uma batalha, mano Porque você é um otário Sabe porque a mente não abriu Porque quando eu olhei pra sua cara Ah, eu desmaio A gente tá em novembro na rima Só que o verso é caô A gente tá em novembro E você com essas rimas é clichê Inovem, bro Ah, ah, ima em novembro e novembro Ima com essas imas nuvem, bro Por isso é claro, o Black te mata E conhecimento você tem, bro Por isso é claro, o Black te mata Aqui com o verso ligeiro Eu nasci dia seis do um Não é novembro, eu te mato de janeiro a janeiro Eu poderia não ter na batalha Só que você sabe, então demorou Você também não tem Sabe por que? Seu conteúdo não é seu, é de outro, bro E aí Malu, agora te lasca Sobrou-se até pra bater em meu peito O verso devasta Ele não tava gostando no ES Disse eu sei Qual ES você tá falando? Aquele que eu te carreguei? Aê Sem maldade eu sou sem sem Só que essa rima cê falou pra mim Que ia mandar e eu lembrei Eu não entendi esse cara Que acha que tem rima rara Lá sem pagar de amigo E aqui cê joga na cara E aí Maluca Eu faço freestyle Panela é Carlos Montina Quem carrega é o Cesar Trale Olha como esse mano faz de tudo pra ser campeão Eu só tô te atacando Cê que leva pro coração Aê Eu faço isso aqui na função Você não ganha um round Sem que não cumpra a sua obrigação Cala a boca Cê acha que aqui cê vai ter alguma conquista Cê tá vendo eu de jaleco Trabalhando como cardiologista Vai levar pro coração Ô seu cuzão Eu tô batendo racionais Porque meu estilo é ser função Mas pera Pensa nessa ideia Se cê fosse cardiologista Talvez tocasse o coração da plateia Cê sabe o estado é criante Com o BPM tocando Isso é meu batimento card Eu toco no coração da plateia Mas aqui você se fode Diferente de você Que só toca nos iPod E aí Maluco agora na improvisada Ele não manda improviso Então iPod manda decorada Ata iPod eu valei Aí que você perde Sabe por que meu mano Cê fecha com pro Ed Eu trampo todo dia Você é um nerd Por isso que eu comprei iPod Já você pra sua mãe iPod 50 cento cê perde demente Não é inteligente Eu sigo rimando Black na rima No flow que é cadente Por favor fique bom morra tentando Ooooooooooooooooooooooooooooooo Cê sabe que aqui você erra Camisa do Jordan me lembra Basquete Se for a corvinha Chama de Lebrou que nós enterra Ooooooooooooooooooooooo Só quero um beat Pra ver como é que eu sigo De bater na vana No site na sprint Só a camisa tem 23 Só que felizmente é que você é vagabundo A cada 23 minutos Jovem Necro morrem no Brasil Só que batalhando contra o Black Você morre em 3 segundos Oooooooooooooooooooooooo E o MC que me copia nesse mundo Acho que não vai me matar O cara que me copia Ora somando, vê se me entenda Esse fogão que você tá fazendo fazia Quando você era o gordinho do raio da penha Na batalha da praia Quando babava meu saco E nem sabia encaixar no beat Falou o gazim Que hoje parada de barretos Mas antigamente falava tudo por favor Chama no beat Oh 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 Tchau, tchau.